Antes aqui era um sonho frustrado. A obra paralisou, já era uma causa perdida. Ter minha casinha já não tinha mais jeito. A Prefeitura de Salvador abraçou essa causa, lutou junto com os moradores e tornou o nosso sonho realidade. A sensação é de recomeço, é de esperança nova, é de viver novos momentos de uma forma diferente, que era almejada desde lá de trás, o coração não fica mais apertado, não existe mais aquela incerteza. É uma moradia digna, perfeita dessa forma que está sendo agora. Para mim é muito gratificante, é muito bom. Depois de 15 anos de abandono, a Prefeitura chegou junto e ajudou a realizar o sonho da casa própria para mais de 230 famílias do residencial Mar Azul. Quem não conhece, vem conhecer Paripe, Condomínio Mar Azul, paraíso da suburbana. Prefeitura de Salvador, quando a gente muda a cidade, muda a vida das pessoas.